Amigos, descendo aqui nessa cidadezinha maravilhosa, olha que coisa linda, tem bares, você pode tomar suco, turistas, é muito carinho aqui, muito bonitinho, olha que negócio carinho isso aqui. E a gente vai, aqui são as especialidades líderes, que são os vinhos, as pastas, os óleos que são preparados, as pimentas, azeite e tudo mais. É tudo muito, é tudo fato, tudo feito à mão, tá? Vamos lá, vamos lá. Tem o pesto, que é uma espécie de molho, mel biológico, chocolate, licor, amareto, que é um tipo de licor e a pasta. Tudo ali você encontra aqui dentro. Então vamos fazer rapidinho, são os prédios antigos, tudo muito antigo aqui, tá? Eles estão reestruturando, restaurante ao arrivo, onde o pessoal pede a bicicleta. Eu costumo, aqui a casa de licores, né? Isso tudo são preparados aqui, é da zona, da região. Essa região é uma região muito rica aqui, porque tem a questão do mar, olha que gracinha. A questão do mar ligada com a parte das montanhas, então é muito... A questão do mar ligada com a parte das montanhas, então é muito bom. A questão do mar ligada com a parte das montanhas, então é muito bom.